Música Então, como é que é? Como é que é? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Olá! Isto não podia estar mais fulinho hoje! Mas não está aqui ninguém. Que dia é que era o campeonato? Então é hoje, dia 28. Que pató! Dia 28 é da Guia dos Semanas. Só naquela. Bora, 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 bora. Oh, meu. Estava cheio da pica. Epá, que pató, meu. Aqui isto nem sequer é dia 28. Isto é dia 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri